Olá meus amigos, nós somos do Grupo Floreio, estaremos com vocês no próximo domingo aqui no Galpão Nativo. O silêncio destes campos são quebrados, pelos gritos e o verro da tropa inteira. E até as garças ilustrando seu bailar, enchem de vida as estâncias da fronteira. Galpão Nativo, domingo 8 da manhã. O silêncio destes campos são quebrados, pelos gritos e o verro da tropa inteira.